Pessoal do Torcedor Tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi para golear o Binacional e acho que vai ser uma das poucas ou talvez a única vez no canal que vocês vão ver o São Paulo goleando um adversário, vencendo e a gente aqui nem um pouco empolgados, nenhum dos dois, e pelo contrário a gente está muito irritado com o São Paulo. Irritado não pelo que fez em campo, porque era um jogo treino que não valia nada, que não empolgava ninguém, era um jogo que nós acompanhamos não apenas por trabalho, mas principalmente por paixão, mas com muito sofrimento, mas no qual o São Paulo errou mais uma vez, estratégia, planejamento que vai custar lá na frente. Enfim, eu vou colocar aqui o logo, é o vídeo de jogo, São Paulo 5 Binacional 1, poderia ter sido 8, poderia ter sido 9, poderia ter sido de 0, poderia ter sido 1x0, não mudava nada, o São Paulo precisava empatar para ir para a Sul-Americana, era o que precisava fazer. Deveria ter colocado as reservas, deveria ter poupado o Tietchan e Daniel Alves, que estão comprometendo no rendimento, não comprometendo o time, mas estão jogando muito abaixo do que poderiam, porque estão cansados. Mas jogaram hoje como se fosse um jogo importante, uma partida assim para decidir. E o São Paulo conseguiu o placar que era esperado, desgastou os jogadores, Diniz demorou para trocar, e ainda por cima tivemos a pressão da goleada pequena, era para ter sido mais. O que você achou do jogo, Gabriel Apricina, teve tudo isso e um pouco mais? Não, não teve nada, o jogo não existiu, esse jogo é lamentável, o jogo lamentável, a concepção dele já era lamentável, um jogo melancólico, era um dia triste, ninguém está com a sensação de que teve jogo de São Paulo hoje, esse vídeo vai ser um... É histórico, é lá para frente. É, o canal assim, esse vídeo vai ficar na Deep Web do canal, se o canal tiver uma sessão de Deep Web, esse vídeo vai para lá, esse jogo não existe, esse jogo, ele não tem razão de existir, ele é muito ruim, era um jogo ruim, que valia muito pouco, que o São Paulo conseguiu fazer o errado, ao escalar jogadores, o time já vinha com uma sequência muito pesada, vai ter outra sequência ainda mais pesada, não vai ter tempo de mesclar elenco, não vai ter, tá? Hoje, um jogo lamentável desse é para a coletiva do Diniz ter uma pergunta objetiva de quem veio a ordem para se escalar time titular. Isso partiu da diretoria, isso foi decisão sua, alguém tem que ser responsabilizado por isso. É inadmissível, Daniel Alves em campo, Tietchan em campo, Bruno Alves em campo, não é para acontecer, não é para acontecer. Tietchan jogou 90 minutos, é o fim do mundo. Ah, mas nem todos estão numa sequência, primeiro, Daniel estava, segundo, você jogando, primeiro, a gente falou isso no pré-jogo, a gente repete aqui os nossos membros que nos perdoem, mas primeiro, ontem o treino já é mais leve, porque hoje tem jogo, dia anterior ao jogo, o treino não é com a mesma intensidade, o jogo não tem treino, dia de jogo não tem treino, amanhã é regenerativo, você perde três dias de treino, que é um luxo no calendário brasileiro, vai jogar uma partida ridícula, é uma partida ridícula, ah não, mas tem que classificar, vai perder, não vai perder do Binacional, se colocasse os 11 reservas, ou o Volpe, 10 reservas. O Pablo, hoje, tomou duas porradas, que poderia ser em outro jogador, que poderia virar uma contusão, mesmo que não fosse muscular, e mesmo que não haja contusão muscular, há desgaste. Então, assim, o jogo, ele era, o jogo é uma aberração, ele tinha que acontecer por uma obrigação de competição, o São Paulo colocar o time em reserva não seria um desrespeito à competição, porque o São Paulo está vendo melhor para ele, está vendo melhor para ele, domingo vai ser um jogo absolutamente complicado, em que você tem que ganhar um jogo absolutamente complicado, o último jogo controlável que o São Paulo teria era esse, era esse. E aí, você pega o jogo, você olha para o campo, não era um jogo sério, cara, é só olhar o jogo, não era sério, os caras estavam andando. O primeiro pique, acho que foi do Trelles no segundo tempo, os jogadores estavam andando, porque o primeiro lance do jogo, com 10 segundos, é o Binacional errando uma saída de bola tosca, aí o São Paulo pega a bola, o Pablo erra o cruzamento, o goleiro erra o tapa, a bola quica na pequena área, o jogador vai atirar e dá um bico contra o próprio gol, aí a bola bate no travessão, quase sai um gol bizarro. Isso no primeiro lance do jogo, está todo mundo olhando falando, pô, hoje é dia, hein? Está todo mundo olhando, aí começa o jogo, o Vitor Bueno, tum, de fora da área, chutaço, gol. Aí, cinco minutos depois, bombardeio na área, gol. Antes disso, tinha rolado para o Tietchan, o Tietchan erra o cruzamento, a bola passa perto da trave, todo mundo, ah, daqui a pouco sai, tudo bem. Era um jogo melancólico, era um jogo triste. Então, assim, não tem nada de um gol. Aí toma o gol. Aí, agora, olha o ponto, para a gente não falar do gol. Exato, porque ao colocar jogadores titulares, além do São Paulo não ter nenhum benefício, porque ganharia com as reservas, colocou uma pressão absurda. Por que uma pressão absurda? Ah, o River ganhou de oito. Ninguém lembra que o River, quando ganhou de oito, terminou o primeiro tempo um a zero, porque no segundo tempo caiu. O São Paulo estava nervoso para mostrar que podia imprimir essa goleada e tomar o gol causou ainda um alvoroço. Não, 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 desculpa. Não, não, ninguém estava nervoso naquele jogo. O gol foi uma completa displicência, mas olha só. Mas o que eu estou dizendo é, jogadores escarafobados, porque sentiram aquela pressão. Pô, esse jogo está muito fácil, tomamos gol. Não, isso não aconteceu, desculpa. Não, eu discordo veementemente, isso não aconteceu, desculpa. Você pega o gol ali, ninguém tinha a menor votação. O São Paulo perdia a bola, os caras voltavam andando. Os caras voltavam andando, perdiam a bola. Aí numa dessas, perde a bola, o cara crava a bola no ângulo. Ali no máximo do ângulo do time. Ninguém estava competindo, o São Paulo não competiu. Mas 2x1 é uma vergonha. Para a galera que estava em campo é uma vergonha. 2x0 já era, mas tomar um gol. Você vai para o intervalo, o técnico vai chegar e vai falar, pô, como é que tomou um gol desse time? Ninguém está discutindo isso. Mas o que eu estou falando é... O que eu estou discutindo é que esse gol não saiu por pressão. Ninguém estava em nome. Gente, não pode tomar o gol. Ninguém estava assim. Não, não, não. Não foi isso que eu falei. Eu falei que esse gol saiu e causou uma pressão. Esse gol saiu e um olhou para... Depois de sair o gol, um olhou para a cara do outro e falou, cara, que desgraça tomar um gol desse time. Porque os caras sabiam... Ah, cara, tomar um gol daquele, do Binacional, é vergonhoso. Os caras que estão em campo sabem. Então... Eles sabem. Mas a diferença é que você vai falar, ok, você tomou o gol. Eles vão olhar para a cara do outro e falar, bom, tomamos o gol. E aí não vai sair o gol. O São Paulo podia fazer mais 15. Tomou o gol. Já estava tomado. E aí a gente tem... Para a gente aqui no canal, seria muito lindo a gente virar e falar, tomou o gol do Binacional, não sei o que lá. Porque para a gente, a gente poderia ser muito oportunista, coisa que nós não somos, e virar e falar, poxa, mas não era só colocar Bruno Alves, Arboleda e Luan que resolviam o problema defensivo? E como é que está uma gol do Binacional? Eu continuo achando que o problema é estrutural. Eu continuo achando que... Em teoria, teríamos lá os dois zagueiros e o protetor ali... Por coerência, por coerência, eu espero que as pessoas que achavam que não era problema estrutural e que era única e exclusivamente porque tinha que colocar jogador A ou B, então eles têm que cornetar o jogador A ou B, têm que falar que está tudo errado. Eu continuo achando que é um problema estrutural. Coletivo. Ou é isso, porque a diferença é que para esse jogo eu tenho uma outra coisa, por isso que eu não vou falar que, ah, olha só, tomou o gol. Esse jogo não valia nada. Esse jogo, de novo, você olha para o campo, os caras estavam andando em campo, aí era chapéu, aí era inversão, aí o jogo está 2x1 e o Pablo tenta um voleio ali de fora da área. Nunca que ele ia tentar aquele voleio em qualquer outro jogo, qualquer outro jogo, qualquer um. Ele jamais tentaria um outro voleio. Se ele entra contra o Fortaleza e o jogo está 2x0 para o São Paulo contra o Fortaleza, ele não tentaria aquele voleio. Ele só que contra o Binacional você pega e dá o voleio, aí põe o outro. Não tem isso, então assim, para mim, não era um jogo sério. É só por isso que eu falei que o gol mexeu de alguma forma, porque você imagina assim, você está com os titulares, toma um gol do Binacional, você sabe que vai ter um peso, você fala, caraca, que é um fracasso, velho. Aí eles fizeram o quê? Continuaram do mesmo jeito, porque era um jogo ridículo. Aí o São Paulo voltou para o segundo tempo e em 5 minutos, 2 gols. Aí, gente, beleza, 4x1, ok, deu. Aí depois tem bola na trave, aí o outro perde gol debaixo da trave, não sei o quê. É mesmo que, assim, triste, um jogo triste, um jogo arrastado, aí o São Paulo pega, joga a bola atrás. O Arboleda fez o gol, conseguiu ir mal no jogo, o Arboleda, errou saída de bola, errou passe, errou cobertura. Ele conseguiu ir mal num jogo desse, um negócio impressionante. Então, assim, é um jogo lamentável. E fazendo gol. É um jogo extremamente lamentável. Ele foi mal fazendo gol, imagina. Eu acho que tirando os gols do Pablo, que de repente, vê se dá uma moral aí, vai que precisa dele em algum jogo, ou por desespero, ou porque o Brenner machucou qualquer coisa, é a única coisa que dá para tirar, porque o resto, você desgastou alguns jogadores que mesmo que ficaram lá tocando bola de qualquer jeito, só para soltar a perna, apareceu aquecimento. Mesmo assim, os caras estiveram lá jogando 90 minutos, você perdeu dias de treino. Então, honestamente, cara, é São Paulo o futebol clube atual na veia, isso. É uma incompetência muito grande em todos os dias. Daniel Alves cobrou outra falta. Cobrou outra falta lá. Não precisava ter cobrado e uma falta que não gerou nada para nada. Então, o ponto é só esse. Para mim, é um jogo que não valia nada. O São Paulo vai e faz o que todo mundo sabia que ia fazer. Aí, muita gente, isso eu achei, é a prova, isso, desculpa, mas isso é a prova de que algumas coisas não são honestas. Algumas coisas não são honestas. O Diniz, no jogo contra a LDU, deu aquela declaração bizarra de que ganhou o segundo tempo por 2x1. A declaração dele tinha um contexto, porque havia uma pergunta e havia uma resposta em volta. Eu discordo veementemente do contexto que ele falou. Para mim, é bizarro mesmo dentro do contexto, mas ainda tiraram aquilo do contexto. Com toda a justiça do mundo, acharam que era bizarro, não tiraram do contexto. Aí, hoje, o que a gente teve no intervalo do jogo? Ah, não, hein? No agregado, está 3x3. Pô, bicha, aí é assim, é brincadeira, sabe? A mesma galera... Criticar o cara e fazer a mesma coisa... É a mesma galera. Então, assim, um jogo que não vale nada, um jogo que, assim, o São Paulo devia, já que colocou o titular, devia ter metido 5x0 no primeiro tempo, devia. Só que ia ter que se esforçar para isso, ia ter que correr, ia ter que fazer um jogo muito acima, ia ter que perder a bola, ia ter que pressionar, coisa que não aconteceu em nenhum momento. Era um negócio assim, perdeu a bola, só fecha um espacinho aqui, daqui a pouco eles vão errar o passe. Não erravam o passe. Exato. Uma vez que não errou o passe, chegou na frente, bateu com o cara certo, um chutaço no ângulo. Então, é triste, cara, assim, desculpa. Eu já repeti isso várias vezes, só que eu não consigo fazer uma análise de um jogo que não tem. Que não tem o jogo, o jogo não tem. E que mesmo assim, olha... É um jogo treino. Nós estamos fazendo análise de jogo treino. E que se você for pegar, depois só por curiosidade, foi uma mera curiosidade, que eu falei, pô, que jogo lamentável. Essa foi a sensação de todo mundo, ninguém estava com sensação de jogo, de nada. Aí eu falei, vamos pegar os números, né? Só os números, só para ver se foi ruim, nos números também. Se você pegar o 8x0 do River Plate, não vou nem falar do 1x0 da LDU, que foi bem pior que esse jogo, o 5 da LDU, Nenquito, 6 do River Plate, Lima. Vamos pegar o 8, lá, o 8. O River Plate vai para o intervalo com 1x0, perdeu dois pênaltis no primeiro tempo, mas vai para o intervalo com 1x0, 1x0. O River Plate fez menos gol no Binacional no primeiro tempo em casa que o São Paulo. Veja você. E tomou, o São Paulo teve a diferença de que tomou um a mais. E aí, no segundo tempo, o River mete 7, né? Aí atropela lá. A diferença é o River Plate, além de ser, obviamente, um time melhor, precisava fazer o saldo, né? Eles vinham da derrota por 3x0 para a LDU. Então, eles tinham a necessidade, tipo, gol, vamos embora, vamos embora. Eles não tiveram o jogo deprimente que a gente teve. E se você pegar os números de finalização, no primeiro tempo, se eu não estou enganado, se eu não confundir, o número de finalizações certas foi o mesmo. No segundo tempo, o número de finalizações foi muito parecido, acho que o River deu 18, o São Paulo deu 16, foi um negócio assim, isso só no segundo tempo. Então, assim, cara, a diferença essencial desse jogo foi o ânimo do jogo. Se o São Paulo chegasse, ó, tem que ganhar de 8 gols de diferença, para ver se o River tropeça na Argentina, e você classifica. O São Paulo ia, tu falou, ó, gente, agora tem que pegar o gol, faz o gol, pega a bola, ninguém vai fazer o gol, vai ficar lá, o Brenner abraçando todo mundo duas horas. Não, faz o gol, pega, vamos embora, vai ter um pouco mais de intensidade. Só que não tinha isso. Fala, bicho, você está fora, o empate classifica você contra um time desse, que não ganha mais de um mês. Que fora essa vitória que teve há mais de um mês, a última vitória foi um jogo depois daquela vitória contra o São Paulo. É isso, esse time atualmente. Vem de uma derrota de seis. Era isso, né? E aí vamos deixar muito claro, novamente, porque isso é muito importante para quem vai estar cinto-fim. Ah, mas o São Paulo foi o único que tomou gol, o único que perdeu. Porque o São Paulo foi o único também que jogou na altitude nesse grupo. Vamos lembrar, esse grupo, quando o São Paulo foi sorteado, que teve presidente rival rindo, e presidente rival que acabou nem indo para a Libertadores, o São Paulo caiu num grupo difícil. Porque no fim da transmissão, lá na Adonão, o São Paulo tinha a obrigação de classificar. Claro, você espera pela grandeza do São Paulo que classifique. Mas o São Paulo caiu num grupo que tinha um time que tinha altitude a seu favor e uma altitude absurda, outro que tinha uma altitude um pouco menor, e o melhor time da América nos últimos muitos anos, que é o River Plate. O São Paulo, então, tinha que superar a LDU e todo mundo esperava não perder pontos para o Binacional. Mas o São Paulo conseguiu perder pontos para o Binacional não só porque foi o único clube que jogou na altitude. Sim, era possível que a LDU empatasse ou perdesse para o Binacional lá na altitude. Era possível que o River tropeçasse contra o Binacional ou sofresse mais. Mas nós não vamos saber isso. O São Paulo tinha condições de ganhar lá se tivesse acertado no planejamento, que é o antes do jogo, tivesse poupado o jogador, no famigerado Campeonato Paulista, que não vale nada. Prova disso é de que o campeão já demitiu o seu técnico, que, por acaso, o campeão está muito abaixo de São Paulo no Campeonato Brasileiro, se a gente considerar o número de jogos e vitórias, etc. E assim, o São Paulo, além de errar no planejamento, errou na estratégia de jogo. Fernando Diniz colocou o time para jogar no primeiro tempo como se não houvesse altitude e havia. Chegou no segundo tempo e ninguém tinha condições. Então, esse recap aqui, essa recapitulação, ela é muito importante para a gente entender o contexto de por que esse jogo era apenas um jogo de despedida. E assim, é muito curioso. Quem pega a escalação de São Paulo, o que o jogo valia, o que era, o que a partida representava, quem era o adversário, e viu a quantidade de titulares que precisavam de descanso, que o São Paulo colocou em campo, entende por que esse era um jogo de despedida para o São Paulo? Porque time amador não tem que passar. Time amador tem que ficar. Time amador não disputa título, se não por acaso. Entendeu? Então, time amador é isso. É para ser desclassificado por Mirassol, por Defensa e Justiça, por, enfim, por um milhão de times. Porque o São Paulo, penapolense, o São Paulo não está sendo eliminado hoje numa fase de grupo de libertadores. O São Paulo dos últimos 10 anos, esse é o padrão. Este é o padrão. E aí vai enfrentar o Fortaleza, do bom, do excelente técnico, Rogério Senne, que consegue montar times, errando de novo no planejamento para esse jogo. Vai pegar a Sul-Americana e já errou. Agora, esse errar é invisível. Quando o Daniel Alves machucar lá na frente, quando o Tietchan não tiver condição de correr, ou o futebol dele cair absurdamente, como caiu, depois de 10 partidas sob o comando de Cuca, a revelia do que o Carlinhos Neves falava, a galera vai culpar o Tietchan, vai culpar o Daniel Alves, vai culpar o Pandeiro, vai culpar o Diniz, mas não vai culpar os verdadeiros responsáveis por isso, por esse São Paulo que jogou hoje com o Binacional. Não interessa que é ritmo de treino, não interessa que era um jogo que precisava empatar. Era jogo para colocar reserva, ver quem tinha condição, quem poderia ser aproveitado, dar moral para quem não está jogando, dar tempo de jogo para um goleiro reserva, porque se o Volpi machucar, Lucas Perri fez uma cirurgia, então a gente vai ter que contar com um dos garotos para assumir o time de repente em uma pedreira, a gente vai ter sequência difícil. Então é por isso que a gente está num 5x1 fazendo vídeo irritado. Não tem como não ficar irritado. Sabe por quê? A gente vê isso há 10 anos. Se pegar o vídeo dos últimos erros, dos 10 anos de erros administrativos de São Paulo de 2009 para cá, esse erro a gente vem cometendo. Assim, todo campeonato, todo campeonato a gente erra planejamento, a gente erra estratégia, a gente erra na pré-temporada, mas todo ano. E o resultado é o mesmo. O São Paulo pior, não é um time apenas que contraria a ciência, não é um time apenas que contraria o que fazem os times grandes que disputam títulos. São Paulo é um time incapaz de aprender com os erros. Isso é o que mais me irrita. E desculpa esse desabafo, mas é que é bizarro. É bizarro. E é por isso que eu vou repetir o que eu falei no começo do vídeo, porque deveria ser a manchete de todos os lugares. Deveria ser a pauta de todos os jornais e de todos os veículos. Pergunta para o Diniz é de quem é a ordem de se colocar os titulares hoje? Quem fez isso? Você fez um levantamento. Antes de começar o vídeo, você falou assim, o único que conseguiu contrariar essa regra foi o Aguirre. Você falou isso antes da gente começar. Eu não fiz um levantamento, eu puxei de memória. São coisas diferentes. Mas o último que eu lembro que conseguiu fazer isso, que conseguiu fazer isso mais ou menos, foi o Aguirre quando o São Paulo já era líder, aí foi antes ou depois do jogo contra o Colom, ele coloca, ele poupa alguns jogadores, alguns jogadores, para o jogo contra a Chapecoense. No Morubi, o São Paulo ganha, o São Paulo líder do campeonato. E ele consegue fazer isso. Foi o máximo que eu lembro, assim. O Dorival tentou e não deixaram. O Dorival tentou. E esse é o ponto que eu já vou chegar. O Rogério fez também, fez errado, porque ele, ao invés de poupar contra o Linense, tinha 2x0 na ida contra o Linense. Jogo de volta no Morumbi, ele poupa na ida contra o Defensa e Justiça, joga time misto contra o Defensa e Justiça, na ida de uma Sul-Americana, em vez de meter o time em reserva no Campeonato Paulista, já encaminhado. Mas aí que entra o ponto. Pelo histórico do São Paulo, pelo histórico do São Paulo, a pergunta tem que ser feita na coletiva para o Diniz e depois tem que entrar uma apuração ou amanhã tem que se achar, adicionar o Raí, fazer qualquer coisa, aí é trabalho do jornalista de ligar para o cara e falar, partiu da diretoria, a diretoria falou, não, a gente quer o time completo, não é que vai escalar, mas é falar, treinador, é time completo, é time misto, é time reserva, porque é uma questão institucional, o São Paulo tem que entender que esse jogo não era relevante para o ano do clube, que já estava praticamente classificado na Copa Sul-Americana e que tinha outros jogos importantes para fazer, então essa é uma decisão institucional, esse é o ponto. Então a pergunta tem que ser feita para o Diniz e para o Raí, se a diretoria não falou nada, não, a gente não falou nada, a gente não sentou nada, então é uma omissão da diretoria, é um erro por omissão, é um erro bizarro por omissão, e aí entra o erro do técnico maximizado, entra o erro no técnico, se partiu da diretoria, não, tem que vir com o time completo e tem que fazer o que o Dorival fez, paciência, vai lá, joga aí então com essa porcaria e depois estoura no reclamo, estoura Juscelê, estoura não sei quem, e acontece. E vai estourar no técnico no fim, vai estourar no técnico. que independentemente de quem estoura, porque todos ali são culpados, todos são culpados, se a diretoria passou para o técnico e falou, o Dorival contra-argumentou pelo menos, falou, meu, está errado isso, vamos dar um tempo aqui, esses caras estão voltando agora, dois deles estão gordos, não tem condição de jogar, não é para jogar, paciência. E aí, de qualquer maneira, por isso que tem que perguntar para o técnico, você contra-argumentou? Está satisfeito? Você concorda? Você era para ir? Não, concordo, achei bom, erro seu, erro seu, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o São Paulo termina a Libertadores com sete pontos, sete pontos, duas vitórias em casa, um empate em casa, perdeu todas fora, exatamente a mesma campanha que fez em 2013. Quando classificou? Quando classificou? Por quê? Porque, incrivelmente, Arsenal de Sarandi e The Strongest conseguiram fazer menos que sete pontos. E o São Paulo classifica, o Atlético primeiro ganhou de todo mundo e perdeu um jogo, foi para o São Paulo no Morumbi, e o São Paulo se classificou fazendo o oposto. No jogo que todo mundo perdeu, o São Paulo arrancou três pontos ali que foram diferenciais, um ficou empatando com o outro, um ganhou em casa do outro, não sei o quê, o São Paulo classifica. Então, o São Paulo está ensaiando, a gente já falou isso aqui em outros vídeos de jogos, o São Paulo está ensaiando de eliminação em primeira fase de libertadores há muito tempo, porque são dez anos de muitos e muitos e muitos erros. O São Paulo bateu na porta, bateu na porta, bateu na porta, ano passado caiu, não chegou nem na fase de grupos. O São Paulo já perdeu, Bragantino, Pernapolense, Mirassol, Efez e Justiça, Colom, Juventude. Dá para fazer uma lista aqui, todo ano tem um. Todo ano tem um. E que fique muito claro, nesses anos anteriores, não tinha Fernando Diniz e não tinha Daniel Alves, que parecem os dois maiores responsáveis pelos fracassos de São Paulo. Naquela época, o culpado era o Rodrigo Caio. Não, naquela época, Rodrigo Caio, se tirasse essa pereba, essa desgraça, esse mal-olhado, esse amuleto do mal, se tivesse tirado ele, o Rodrigo Caio saiu, a primeira coisa que ele fez foi ganhar Libertadores. A primeira coisa que ele fez, ele saiu e ganhou Libertadores. Eu estou citando aqui, eu passei por Juvenal, passei por Aydar, passei por Leco. Treinador, se eu fosse ficar falando aqui, o vídeo dava 45 minutos só para ficar passando todos os treinadores que o São Paulo passou nesse período. Então assim, é muita coisa acontecendo para um clube só. E agora, daqui a dois meses, pouco menos que isso, pouco menos de dois meses, nós vamos para uma nova eleição para vir um novo pessoal, que no fim das contas é o mesmo pessoal. Muitos desse pessoal estavam lá, no primeiro da sequência de dois anos que eu gostei foi Havaí, lá em 2011. Primeiro, muitos deles estavam lá, muitos deles vão continuar dez anos depois, em 2021. Então, esse é o resumo do jogo, porque a manchete do jogo, em si, o jogo, é irrelevante. É irrelevante. Você vai ganhar de cinco, de seis, de oito, de três, não importa, você vai tomar zero gols, um gol. De um. Não é relevante isso, porque era óbvio o que ia acontecer. E para o que foi o jogo, era um jogo patético. Era um jogo que não existiu. Era um jogo que os jogadores ficaram lá tocando bola para soltar a perna. Como se você estivesse aquecendo esperando o goleiro do Society que chegou atrasado. Foi isso que aconteceu o jogo. Então, a manchete tem que ser outras coisas. De quem veio a ordem, de quem veio a ordem, e um balanço muito claro da atual situação de São Paulo, que tem uma eleição em menos de dois meses. E para a galera que está empolgada, vai sair o Leco, vai resolver tudo. Ontem foi o Aero Leco, que a oposição estava no avião e a situação estava no avião. Amanhã vai ser a Aero Casares ou a Aero Natel. O São Paulo é isso. Faz dez anos que o São Paulo é isso. São as mesmas pessoas. Por isso que estamos muito preocupados. E hoje foi só mais uma prova. Hoje foi aquela coisa assim, olha, a gente continua errando, tá? Torçam. Torcer para o São Paulo hoje é torcer por acaso. É um clube que faz tudo errado e torce para dar certo. Então, assim, neste ano que fique marcado este vídeo, se o Daniel Alves se machucar, o Tietchê se machucar sim, por desgaste, ou o rendimento cair assustadoramente, lembrem desse vídeo. É esse vídeo que a gente está falando. É esse tipo de erro que o São Paulo vem fazendo há dez anos. E não é culpa do Tietchê, não é culpa do Daniel Alves, não é apenas. Não é culpa do técnico da vez e nem do presidente da vez. Isso é uma coisa estrutural. O São Paulo é muita gente que acha que sabe muito e que não sabe tanto assim ou não escuta os profissionais. E nós que estamos falando, estamos falando, nos baseando nesses profissionais. Profissionais que foram vencedores com o São Paulo, caso do Carlinhos Neves. E aqui fica o convite, depois eu vou pedir para a Vives deixar aqui o vídeo que a gente fez com o Carlinhos Neves. Nesse maio, todo dia tinha vídeo. A gente fez um vídeo muito especial vai ficar o convite deste vídeo de goleada, a primeira goleada que eu não estou feliz no canal. É isso? É. A minha foi a segunda. Eu fiquei bem incomodado naquele 6x0 do Trujilianos porque foi uma semana depois, se eu não me engano, só por empatar lá e ir lá não tinha altitude, era um time bem fraco e eu achei que a classificação podia escapar dali. Hoje eu estou mais bravo. É porque hoje parece que não teve jogo. Esse é o resumo. Não teve e não era para colocar titulares. Cara, eu estou irritado desde o momento. Foi difícil para mim twittar. Assim, ver o São Paulo errando de modo tão amador me deixou tão irritado que comprometeu até os meus tweets no jogo estavam contaminados pela minha irritação. E só para finalizar o que você falou de ter eleição agora, a gente teve uma entrevista muito fácil. Eu vou deixar esse resultado também em vídeo. A gente falou isso na terça-feira, mas eu quero deixar em vídeo de jogo também. A gente teve o nosso querido e glorioso Jaime Franco, que deu uma entrevista para o Pretzel. A gente recebeu um monte de pedido. Não, vocês têm que entrevistar o Jaime Franco, que obviamente, com todo o respeito, a gente não entrevistou, a gente não acatou esse tipo de pedido, porque era óbvio. É um sujeito que já passou pelo São Paulo, ele não está lá de novo, é um senhor de idade já, mas ele já teve um cargo muito importante no São Paulo na década de 90, saiu de lá, teve casos, no mínimo, vamos chamar de contestáveis ou esquisitos. Essa foi a participação dele quando teve cargos maiores no São Paulo. Deu uma entrevista não falando absolutamente nada de mais, zero, nenhuma novidade. Não, olha, os números estão ruins. Olha, a dívida é de tanto. Eu fiz um levantamento, todo mundo tinha acesso a isso. Todo mundo tinha acesso a isso. Ele não falou nenhuma novidade. Só que é bacana, porque como o São Paulo está muito ruim por administrações patéticas, especialmente a atual, é muito fácil você ser populista. Ó, gente, está ruim. Olha os números. Tá, mas qual que é a novidade disso? Nenhuma. E aí, esse sujeito garantiu, recomendo o Twitter, arroba jogos SPFC, do Ale Guisbrecht, que colocou lá um brevíssimo compilado em que ele, nessa entrevista, fala, não, estou fechado com oposição. Vai ter uma convenção aí que vai sair um dos três candidatos. Os três são excelentes, os três estão ultracapacitados. não dá para se manter essas pessoas que estão há dez anos no poder, não compactu. Olha, pode confiar, viu? Agora, ontem, hoje, antes de ontem, não lembro, anunciou o seu apoio, a sua migração para a chapa de Júlio Casares. Então, assim, esse é o grande resumo e esse é o grande, essa é a grande generalizada da política do São Paulo. Na figura de Jaime Franco, a gente pode resumir, nesse minuto, o que é a política do São Paulo e o que nos aguarda em 2021. E a empolgação das pessoas que não percebem que o cara estava de um lado, falando que aquele lado, o outro lado, era impossível de apoiar, passou um pouquinho de tempo e agora estou apoiando aquele lado. Qual lado? Aquele lado. dos 10 anos que estão aí, dos 10 anos de fracasso, é este lado que estou apoiando. Que colocaram o clube nessa situação. Que colocaram o clube nessa situação. Este é o lado, palavras dele, palavras dele. Aí, olha só, os outros três candidatos que se definiu, um vai ser o candidato a presidente, que é o Natel, o outro vai ser o diretor de futebol, que é o Marco Aurélio, e o outro, provavelmente, vai ser o diretor financeiro. Ou seja, os três que ele achou ultracompetentes, mais que preparados para gestir o São Paulo, estarão com veemência na gestão, com cargos ultra importantes. Ele olhou e falou, não, acho que me bateu aqui, acordei esquisito, vou mudar. Não dá, cara. E que fique muito claro, que eu fiz um gigantesco aqui, que fique muito claro, ele foi para o lado de um cara que ainda não disse quem é o diretor de futebol. Porque, assim, de um lado, concordo com ele, tem pessoas que estão aí há 10 anos e que trouxeram o São Paulo para esse fracasso. E do outro lado, tem pessoas que estão aí há 10 anos e que trouxeram o São Paulo para esse fracasso. Qual é a diferença? Um disse quem é o diretor de futebol e o outro não. Quem que eu acho que é bom? Eu, Bandana. Quem que eu acho que é bom? Eu odeio me falar em terceira pessoa. Mas eu acho que os dois são muito ruins. Espero estar enganado, sim. Espero aplaudir algum dos dois e que façam gestões maravilhosas, mas minha esperança é muito pequena e por isso não consigo endossar nenhum dos dois. Nem é minha função endossar, porque estou aqui como jornalista. Mas o nosso papel é esse, mostrar e falar e apontar tudo o que está acontecendo. Mas eu não teria o menor problema de falar que eu acharia um menos pior que o outro, mas honestamente eu não consigo. Eu não tenho nem informações. Nesse caso, eu não tenho. Eu digo assim, eu não teria nenhum problema em opinar. Nenhum problema. Mas nesse caso, eu não consigo. Para mim, é o mesmo. Júlio Casares, Roberto Natel, tanto faz. E se tivesse o Leco disputando com os dois, ia achar igualmente. e o Leco só teria essa loucura dessa gestão dele. Vou cuidar das finanças. No sentido de exterminar, né? Jesus. É, durou um ano. Dois anos. É. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Goleada. Todo mundo muito feliz, vocês devem ter percebido. Mas é uma goleada que não valia nada. Jogo mesmo que vai valer é domingo. Hoje é... Hoje é? Terça, quarta? Quarta, terça... Sexta-feira a gente volta depois do sorteio da Sul-Americana, provavelmente contextualizando o memorário de sempre. É isso. E assim, gente, só um resumo. Hoje teve tanta coisa errada no jogo que a gente nem consegue falar de todas. Às vezes a gente não conseguiu provavelmente falar de todos os motivos do porquê que o São Paulo tinha que poupar, porque era tão óbvio que, enfim... Mas se ficou alguma dúvida, a gente responde nos comentários. Coloca aí, a gente responde contextualizando. Eu não sei se vai ser live ou não, a gente não conseguiu decidir. Não vai. É, eu não vou, moço. Não vai ser. Não, não. Eu falei, pode ser à noite. De qualquer jeito vai ser à noite. Se vai ser live ou vai ser coisa normal, vocês vão descobrir. Seguem nas redes sociais, Twitter e YouTube. O Instagram também que abre. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. E vamos lá.